Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Mas meus olhos tão distantes Me camuflo na paisagem Dando tempo, tempo, tempo pra cantar E deixa Que hoje eu tô de bobeira Bobeira E deixa, deixa, deixa Que hoje eu tô de bobeira Bobeira Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Bobeira Eu sou um homem que não vão me avalar Os cães parejam medo, logo não vão me encontrar Não se trata de coragem Mas meus olhos tão distantes Me camuflo na paisagem Dando tempo, tempo, tempo pra cantar E deixa Que hoje eu tô de bobeira Bobeira E deixa Que hoje eu tô de bobeira Bobeira E deixa Que hoje eu tô de bobeira Oi, cara Bobeira E deixa Que hoje eu tô de bobeira 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 E eu tô de 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 bobeira Obrigado.